Você é capaz de encontrar a felicidade mesmo nas horas mais sombrias? Há quem diga que é preciso apenas se lembrar de acender a luz. É, e foi essa mesma luz na forma de seus filhos e de uma amiga que deram força a Riona Kelly, quando a vida dela virou de cabeça para baixo. Eu sou Ivan Lima e você é muito bem-vindo ao nosso canal. Em 2015, quando nossa protagonista recebeu a notícia de que talvez nunca mais conseguisse andar. Na época, ela tinha 37 anos e morava em Halifax, na Inglaterra. Riona precisou ser levada o mais rápido possível ao hospital, depois de sofrer um derrame em casa. O acidente foi tão sério que ela acabou ficando paralisada da cintura para baixo. E para uma mãe de quatro filhos, crianças e adolescentes, aquilo a deixou totalmente arrasada, já que eles precisavam dela. A sorte é que ela tinha um marido. Ao menos foi isso o que ela pensou antes de receber a notícia de que ele queria o divórcio. Cinco dias depois de ser internada no hospital, percebeu que o casamento dos dois estava acabado. Um casamento de 14 anos. Como a própria Riona chegou a dizer, aquele era o momento em que ela mais precisava dele. Não há como negar que foi uma atitude horrível, muito triste. Só que Riona não ficou completamente sozinha nesse momento crítico. Ela ainda tinha seus filhos para dar suporte e uma amiga chamada Sarah acabou tornando-se uma das pessoas mais próximas. Riona chegou a dizer que realmente era infeliz no casamento. Só que isso não tira o fato de que ambos tinham responsabilidades. Os dois tinham construído uma vida juntos. Não dava para simplesmente dizer tchau, obrigado. De acordo com o cara, Richard, o nome dele. O pedido de divórcio foi feito um dia antes do derrame. E ele a visitou o máximo que pôde. Mas tinha outras responsabilidades. Bom, quem sou eu para julgar, não é? Me diz aqui embaixo o que você achou dessa situação. Voltamos à história. Em menos de uma semana no hospital, nossa protagonista recebeu a informação de que poderia levar de seis a doze meses para que ela conseguisse se recuperar. Com uma notícia dessas, a vontade de desistir de tudo deve ter sido grande. Mas ela precisava ser forte pelos filhos. Mas seis semanas se passaram e Riona ainda não conseguia movimentar nada das pernas. Essa situação fez com que os médicos dessem a terrível notícia de que talvez ela nunca mais conseguisse andar. Para os profissionais da saúde, o que poderia ter influenciado o caso dela foi um acidente de carro de 18 meses antes. Um acidente que causou problemas na coluna dela e que se agravou por causa do derrame. Riona tinha a mentalidade de que precisava ser forte, mas isso não tirou todas as suas inseguranças. Por exemplo, na primeira vez em que saiu na rua com uma cadeira de rodas, ela teve a impressão de que todo mundo a estava olhando. Ela disse que detestou aquilo e chegou a odiar a si mesma por causa da situação. A mudança de cenários para Riona foi tão grande que ela chegou a pensar em acabar com a própria vida para se poupar do sofrimento. Só que o destino planejava outra coisa. Passadas mais algumas semanas em que ela se dedicou diariamente a várias horas de fisioterapia, nossa protagonista fez o que os médicos não acreditavam que fosse possível. Ela deu os primeiros passos utilizando uma barra paralela. O curioso é que Riona disse que meio que arrastava seu corpo, mas não necessariamente sentia as pernas. Só que isso não importava, ela estava andando outra vez. Riona estava reconstruindo as próprias forças de pouco em pouco. E depois de quatro meses no hospital, ela foi liberada para poder voltar para casa. Nossa protagonista estava bem melhor do que no início de tudo, mas as coisas ainda eram difíceis. Por exemplo, ela levou 25 minutos para subir 16 degraus, só que ela estava determinada a conseguir vencer essa batalha pelos filhos. Foi então que mais uma surpresa surgiu. No período da recuperação, Riona conheceu o personal trainer Keith Mason, que tinha 35 anos na época. Os dois trabalharam juntos por um tempo para diminuir os problemas físicos de Riona através da fisioterapia. Só que não demorou muito até que os dois desenvolvessem um forte vínculo. Eles se apaixonaram e continuaram conversando mesmo depois das sessões. Keith queria saber como Riona estava e foi a partir daí que novos assuntos surgiram e um novo relacionamento floresceu. Na época em que a história dessa guerreira foi divulgada pela internet, os dois já estavam juntos há 11 meses. E, inclusive, as crianças aprovaram sem pensar duas vezes o relacionamento. A vida de Riona foi para novos horizontes depois disso. Em 2017, por exemplo, ela já tinha completado duas maratonas com a ajuda da cadeira de rodas. E o melhor disso tudo é que já conseguia andar distâncias curtas sem o equipamento. Inclusive, como a casa dela não foi adaptada para receber a cadeira, Riona tentava o máximo possível se exercitar lá dentro, andando sempre que podia. E ela até conseguiu voltar para a academia para melhorar a resistência do corpo. Que bela superação, não é? Bom, eu vou ficando por aqui. Um grande abraço e até a próxima. Tchau!